Olá amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henry, gente para tudo né? Que caixa sensacional, achei simplesmente fantástico Estou aqui na Moro Watches, aqui na grande Florianópolis Aqui na casa do meu amigo David Morra A referência modelo aqui é o MTP B145D Na cor 2A1V e a distribuição é DF Olha só que lindo que é, vou até fazer um comparativo aqui gente Com o tamanho de um G5600UE Para que você tenha uma noção aí gente, de tamanho Vou colocar aqui no meu pulso aqui para que você veja Muito lindo o David Morra, parabéns hein David Estou aqui do lado do meu amigo David, ele não gosta de falar muito Mas olha só que relógio bonito A cor aqui como é que é David? É com o Tiffany, uma cor da moda né? Poxa, lindo demais esse modelo aqui gente, olha aí Bacana mesmo, eu achei simplesmente fantástico Olha aí, bem fino, elegante Dá para você fazer aqui o ajuste da pulseira, tirar os elos sobre essa lente Muito lindo demais E esse relógio gente, o preço dele é muito atraente Você quer comprar um relógio, não se esqueça Toda vez que você quiser falar, mas quanto? Não, você vai na descrição do vídeo, lá tem o Whatsapp do David Morra Fale com ele, tá certo? Vamos fazer o acerto dessas horas aqui comigo? Vamos lá, o primeiro estágio aqui Eu puxei, puxei Puxei não, puxei Aqui eu acerto as horas né? Aqui, vamos supor aqui Ele tem dois estágios Mas como eu estou com a luvinha aqui, atrapalha um pouquinho Aqui eu faço o acerto do dia do mês Então hoje David é dia 7 da David Então para fazer um acerto esse relógio Eu sempre boto no dia anterior 5, 6, 7 E puxo aqui totalmente para travar o hacking dele Quando está em 0, tá vendo? Pronto, chegou em 0 eu puxo E agora eu vou, como é dia 8 David Eu vou girando aqui, até ele mudar o calendário Tá certo? Aí ele não vai ficar mudando aquela hora lá Vai ficar mudando no meio dia né? Então ou seja, agora eu sei que vai para mudar Como se fosse aqui no dia 7 Ela parte depois do meio dia Eu sempre gosto, tá gente? Você está gostando do relógio? Está vendo eu fazer o vídeo para você aqui? Então já manda ali o like Já dispara a cidade igual você é O seu nome Para mudar Está vendo que está começando a mudar ali gente? Calendário Agora eu sei que é dia 8 Pela manhã Então hoje é dia 8 Agora são exatamente 19 horas e 8 minutos Então tem que passar meio dia novamente Não é verdade? Se eu deixasse aqui por exemplo 19 e 8 Significa pela manhã né? Então vou mais uma vez Olha aí Pronto Mais uma vez Fazendo aqui o acerto Do relógio de forma bem leve Tá gente? Não precisa ser De forma bem Olha aí que bonito Então a partir de agora O relógio já vai Acertado para o seu proprietário Olha aí Você já foi cliente Do Namoro Watch? Já comprou o relógio? Então me conta aí Qual foi o chocolate que você recebeu? O adesivo você está recebendo? David Mora Tem que mandar mais chocolates para a galera hein? Então olha aí meus amigos Está aí Acerto das horas Fiz o acerto É só empurrar aqui A coroa E o relógio está funcionando Direitinho para você David Mora Achei esse modelo incrível Parabéns Uma cor muito bonita E na Mora Watch é assim Onde a estrela do canal É o relógio Já se inscreva aqui Já deixa o teu like E meu forte abraço para você